No caso de fratura do osso alveolar, eu trago um mapa mental do nosso livro aqui, que a primeira coisa que a gente precisa determinar quando ela acontece é se o osso está perióstizado ou não. Isso quer dizer o seguinte, se ele está aderido ou não ao perióstico. Então, quando a gente identificar que o osso fraturou, calma, eu vou olhar para o osso, e vou ver se ele está aderido ao perióstico ou não. Se ele não estiver aderido ao perióstico, ele vai ficar sem suprimento sanguíneo, ele vai necrosar. Então, a gente tem que tirar. Aí, o que a gente faz? Descola ali com o máximo de cuidado e remove o fragmento, que às vezes vem, inclusive, junto com o dente. Agora, se aquele osso está perióstizado, está muito aderido ao tecido mole, vai chegar sangue, vai irrigar, vai cicatrizar. Deus foi bom demais com a gente. A gente repara bem demais. Aí eu vou soltar e vou deixar o fragmento ósseo lá. Então, é importante considerar isso. Se tem irrigação, se tem suprimento sanguíneo ou não. E é basicamente seguir isso aqui que está no nosso mapa mental, trazendo um exemplo aqui, um caso clínico. Uma fratura de tuber da maxila, durante a extração de um terceiro molar superior. E olha a quantidade de osso aqui, que veio aderido. Mas, na hora que fraturou, você observa clinicamente se está aderido ou não. Nesse caso, não estava aderido. A gente só vai soltando ali e trazendo o fragmento ósseo, porque senão vai necrosar. Certo? E aí a nossa sutura, sem problema nenhum. E a gente fez uma radiografia aqui, de maneira didática, só para exemplificar para vocês, aqui, o osso aderido ao dente.